E a hora que você vai embora, comece a se preparar Jesus está alunado pra buscar Escute a letra do Senhor Ai, o quinto anjo tocou sua trompeta Eu vi uma estrada que caiu no céu E seres com poder de escorpiões Atormentados que não tinham sua testa Sinal de Deus Passaram-se jamais Mas eis que depois disso Ainda faltam dois anos O sexto anjo tocou sua trompeta Eu vi uma voz que veio do altar E disse só dos quatro anjos que estão presos Preparados para essa parte dos homens Amiga e lá E os outros ruins que não foram mortos pelas pragas Não quiseram se arrepender E nem deixar de adorar nos ilusos E amor não havia Que não podia julgar você Não falo só um ai Não há tempo mais Diz o Deus que está diante dos dois castizais O sétimo anjo pode ser a glória que ele vai tocar Pra onde é sua alma E lá Deixe o movimento que ele está fazendo E veja os sinais Quem é sujo Deixa que se suje mais da igreja Se limpe mais Se limpe mais Se limpe mais Se limpe mais Pra você não se encontrar com satanás Se limpe mais E os outros ruins que não foram mortos pelas pragas não Que os céus se arrepender e nem deixar de adorar Demônios e dolos de ouro, prata, pedra, bola e luz Que não podem andar, não podem ir Não podem ir, não podem ir Não podem ir, não podem ir Todo som vai, não há tempo mais Anjos do Deus, que as tardias dos mais castiçais O sétimo anjo pode ser a glória que vai encontrar O que você tem pra apresentar Eu vejo o movimento que eu estou fazendo No meu anjo, senhores Quem é surdo deixa pra lá Mas a igreja se limita Se limita O sétimo anjo pode ser a glória Pra onde você irá Não veja, não veja O meu anjo te mais, você mais Quem é surdo, jovem, se surge, mas ganha Segundo anjo pode ser a glória Segundo anjo pode ser a glória Então vamos andar, na igreja Tanto anjo pode ser a glória Do quando você irá Ver mais Ver mais Ver mais E se a palma for pra gente, bate palma pra mim Bate palma pra mim Mas bate palma pra mim